Bom dia, gente. Rapaz, quando a gente pensa que já viu de tudo na política, não dá pra acreditar, né? Essa é demais. Vocês sabem que o ex-ministro, o ex-ministro, não, é, o ex-ministro, o ex-juiz Sérgio Moro, o traidor da pátria, foi eleito senador pelo Paraná. Só que agora, ele corre o risco de nem assumir o mandato. Primeiro, pela prestação de conta com a justiça eleitoral do Paraná. E segundo, o PL, o partido do Bolsonaro, quer dar uma rasteira. Quer pra quê? Que é pra assumir o senador, ficou em segundo mandato pelo PL. Então, o partido do Bolsonaro, o PL, quer dar uma rasteira em Sérgio Moro, e talvez corra o risco muito grande do Sérgio Moro nem assumir o mandato pelo Paraná. Sem ver como é que é a política, né? Tudo começou com a prisão do Lula, aquele Sérgio Moro se juntou com o Bolsonaro pra tirar o Lula do preto eleitoral. Pra não se candidatar de jeito nenhum. Vai prender o Lula sem prova, ele sem capacidade, sem moral de ser um juiz. Aí, realidade, Lula foi, saiu da cadeia, da prisão, e se candidatou a presidente da República, e hoje está eleito o presidente mais querido do Brasil. E o Sérgio Moro ficou aí, chupando dele com a cara de Amélia. Resumindo. Aí o Bolsonaro prendeu o Lula, que eu te prometo o ministério. Aí ele veio pro ministério que o Bolsonaro prometeu, e vai pra lá e vai pra cá. Quando foi com poucos tempos, Bolsonaro deu uma pesada na bunda dele, que ele saiu a milhão. Aí ficou Sérgio Moro chorando, desempregado, metendo o pau em Bolsonaro. Descendo a lei em Bolsonaro. Aí disse, não, vou me candidatar a presidente da República. Ele não pôde se candidatar a presidente da República, o Sérgio Moro. Aí disse, vou pra São Paulo, vou me candidatar ao Senado em São Paulo. Ele não mora aqui, não tem residência fixa, não pôde se candidatar aqui. Se candidatou no Paraná, foi eleito, só que agora corre o maior risco de não assumir o mandato. Por quê? Bolsonaro e o PL estão procurando a cassação dele antes dele assumir. Que é pra assumir um senador que ficou em segundo lugar do PL. Aí vai ficar Sérgio Moro chorando com a cara de Amélia. E ele agora, se caso acontecer, ele vai brigar com quem agora, meu Deus? Porque eleição só daqui a quatro anos de novo, Sérgio Moro. E agora? Vai ficar desempregado de novo, né? Ou então vem pra São Paulo, vai ser advogado do Tacis de Freire. Bom, apesar que o Tacis de Freire também já deu uma pesada em estar dando um escanteio em Bolsonaro. E tá certo o Tacis, né? Que essa semana ele esteve em Brasília, fez uma reunião lá com o Alexandre, Alexandre de Moraes e outros ministros lá, e tá saindo fora de Bolsonaro. Entendeu? E ele já falou, que disse que nunca foi bolsonarista de raiz. Ele disse que ia sair fora. Tá certo, Sérgio Moro? Você vai se envolver com um presidente sem futuro, final de carreira, sem prestígio, sem moral pra atrapalhar seu governo aqui em São Paulo? Parabéns, viu? Já tô começando a gostar de você, viu, Tacis? Antes eu tava descendo além de você. Mas só por causa dessa atitude que você tomou aí, e tá tomando, já tô querendo me aliar junto com você, viu? Parabéns. Eu tô gostando do seu trabalho. Então, valeu, gente. Tchau. Um abraço pro amigo Lambu Santana aqui do Paraná, hein? Dá um likezinho, clica no sininho, se inscreve no canal, no canal do YouTube do amigo Lambu Santana, compartilha esse vídeo e comenta pra receber mais informação desse senadorzinho. A gente chama senadorzinho sem futuro lá do Paraná, Estado Sérgio Moro. Tenha vergonha na sua cara, rapaz. Como é que você se forma juiz de direitos federais, rapaz. E hoje tá numa bacharia dessa aí, rapaz. Isso é muito feio, viu? Deus me defende. Eu não queria um negócio desse, não, rapaz. Já pensou você trabalhar certo? Hoje você não tava nessa. Ok, gente? Valeu. Tchau.